Beleza galerinha? Boa tarde, boa tarde, quem sabe o que eu estou fazendo? Eu acho uma coisa interessante, deixa eu arrumar aqui melhor Que... Eu me tomei a liberdade de mostrar pra vocês o que é muito difícil no Brasil Pra quem está me acompanhando aí no canal há uns tempos aí, sabe que eu comprei uma cave de vinho A gente chama desse cave, é isso aqui ó É tipo uma geladeirinha pra você pôr garrafa de vinho E próprio pra isso, especificamente pra isso Só que ela estava ruim, ela não estava abaixando a temperatura Ficava só no... Na temperatura e não estava E... Aqui na Suíça, funciona a seguinte coisa Como não existe assistência técnica aqui, a princípio Você vai lá na... Faz dois meses que eu comprei isso aqui E se estivesse faltando... Ela tem garantia de dois anos Se estivesse faltando um dia pra dar dois anos eu fiquei impressionante de ver, assim, impressionado porque é muito interessante eu simplesmente cheguei com a nota lá no balcão do cara e falei, ó esse produto que eu comprei está com um problema sim senhor pegou a nota, tirou o xerox da nota está aqui o seu novo produto só simplesmente dessa forma então esse dia eu estava vendo um vídeo de um cara ali, que foi e comprou um negócio na van lá acho que era uma uma coisinha de grelhar pão o cara teve, rapaz um desespero pra fazer uma troca uma coisa louca, viu e aqui não tem isso, gente se fosse uma televisão de 40, 50 polegadas, um computador, um forno micro-ondas, qualquer coisa você simplesmente chega lá com a nota e automaticamente eles vão te dar um novo produto certo? deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui tá cheio de isopor aí ó, novinha a nova carne e linda aí você vai perguntar já, mas por que você está fazendo isso? isso é pra mostrar pra vocês o quanto o nosso país é burocrático nessas questões de troca de produto é procom é procom vai pra assistência técnica você tem que levar 45 dias aguardando ver o é o o produto vai ficar sem o produto esperar a boa vontade da assistência técnica pra trocar e é outra coisa não é não foi ontem não faz dois meses já que eu comprei ela e simplesmente ela não estava baixando aqui deixa eu ver aqui já vou ligar aqui que é pra vocês dar uma olhada pra vocês verem o quanto é é burocrático essa situação de troca e aqui não tem é que você simplesmente você vai lá na loja e troca simplesmente você vai lá e troca deixa eu ver aqui só a tomada aqui vou dar uma adaptadora aqui na Suíça é tudo 220 viu gente aqui não é 110 volts não aqui as tomadas é tudo 220 se consigo tirar aqui eu vou dar um pause aí que é pra mim organizar um negócio da tomada ali ó daí eu já volto mostrar pra vocês bom já arrumei aqui conector com três pinos vamos ligar bichinho aqui então pra ver gente é realmente impressionante de ver a forma que eles tratam a gente viu não tem burocracia nenhuma gente nenhuma você simplesmente chega lá aí ó sonando perfeito essa aqui até aumentou a outra só ia até 18 graus ela não parava no 11 graus aqui ela vai esfriar esfriar e vai voltar a ideia é essa e vamos por vinho né senão fica chato bora lá um italiano aqui mais um italiano aqui o outro aqui deixa eu ver se é francês vamos botar um pouquinho pra gelar mais outro aqui ela é pra isso né isso aqui é só pro final de semana esse aqui é um branco também muito bom aqui temos mais um pro seco chique né aí você fala ah já mas tá se aparecendo não esse aqui com o outro dentro do começo ficava impressionado mas aqui isso aí é muito comum isso aqui é só pra um aperitivo pra levar num pequenininho coitado e a cereja do bolo né olha do sul da França tampa de vidro muito bom recomendo olha deixa eu focar aqui deixa eu focar aqui pra você pegar ele na internet foca porra ali aí olha lá já recebeu medalha esse vinho aqui muito bom vou deixar ele aqui deixa eu ver aí perfeito já tá baixando a temperatura e aquele vinho vou comer com essa fondue essa aqui é uma fondue artesanal hein é uma das melhores que tem por aqui se não a melhor pra mim é uma das melhores essa não acha assim mercado não e essa é uma das melhores também comprei a baguete ó a baguetezinha lá francesa pra comer com a fondue olha aqui ó sique né olha a salaminha italiana aqui ó pra tomando com uma cervejinha olha lá comendo salaminha então é assim galera na verdade o intuito do vídeo é mostrar pra vocês como funciona esse sistema aqui ah esqueci de mostrar pra vocês a minha outra tava esquecendo a minha outra panela que eu comprei ó panela pra inteirar a coleção dessa aqui que eu tô fazendo é uma muito linda ela é é de ferro ferro muito grosso pesadíssima ó e esmaltada essa aqui eu vou fazer pra fazer arroz e pra fazer fundi vocês sabiam né que o alumínio ele causa Alzheimer muito cuidado com panela de alumínio hein você vai raspar o alumínio ali você acaba ingerindo o alumínio e eu fiquei sabendo disso há pouco tempo infelizmente gostava muito de fazer comida em panela de alumínio usava inclusive na estrada a concha mas tenha cuidado então gente vou deixar aí a critério mas quem for pesquisar a fundo vai ver que a panela de alumínio causa muito outros tipos de doença que a gente não sabe é mas antigamente tudo bem deixar pra lá antigamente também igual o homem da caverna lá né corriam faziam tudo isso se tu vivia até 35 anos morriam era o máximo tome muito cuidado com panela de alumínio essa panela é de ferro o bom é usar porcelana ferro vidro essa qualidade de ferro essa panela aqui se eu não me engano não vou nem falar o preço porque o pessoal vai ficar falando que eu tava se tentando ela tá na faixa de 120 130 euros essa panela mas ela vai ficar muito boa pra fazer a fundi que ela tem o fundo esmaltado ferro ó e vai ficar legal ó lá a cabezinha já tá baixando o turbo dela lá e o intuito do vídeo pra mostrar pra vocês era isso aí ó é a praticidade que você tem de você comprar aqui numa loja na Suíça um computador você compra um computador quanto ah outro detalhe você tem que guardar a caixa isso é muito importante a caixa é a sua garantia praticamente por isso que toda casa aqui tem uma cabo que é pra você guardar as embalagens toda embalagem que você guardar pra garantia a caixa é tudo você tem que levar a caixa senão você não vai trocar o produto é muito raramente vai acontecer a caixa é faz parte da garantia então se você comprar um computador quanto tempo tem de garantia 3 anos faltou um dia pra acabar a garantia ah deu um problema aqui nessa tecla vai lá vai lá o cara pega a nota tira o chave tá aqui o teu produto novo funciona assim é honestidade dentro de honestidade você compra uma tv 40 polegadas você chega lá é olha deu um problema aqui na tv depois de 2 anos e meio a gente já na tv tem 5 anos de garantia aí eu falava mas no brasil também tem produto assim tem mas é aquela coisa eu já comprei coisa aí que se você uma maquininha de fazer café aqui você parece que tem 47 dias pra trocar na loja dois dias depois que você tem que ir pra assistência fazer uma análise essas coisas e aqui não tem não simplesmente você chega lá com o produto dentro da caixa tá aqui o cara nem olhou a outra se tava arriscada se tava amassada se o vidro tava quebrar nada é tanta confiança tanto do comprador quanto do vendedor que é a gente fica estarrecido e fica desse jeito você chega lá canota diz que o produto não é problema e você pega o produto novo na hora e menos de olha demora um pouquinho porque tem 100 tem várias pessoas lá mas a troca do produto não durou nem 6 minutos simplesmente o cara fala dele depois pegou o outro tá aqui o cinto interessante isso né valeu galera aqui é sábado hoje dia 4 se eu não me engano de junho aqui já são 9 e não 8 e 15 da noite 5 horas a mais aqui no Brasil e tô arrumando as coisinhas aqui no bar vou pôr os meus vinhos gelar ali tudo certo ainda tem as extensão lá no chão ainda que eu tô fazendo os encaixes certinho mas vai devagarinho ficando pronto e olha aqui ó a a caixinha das outras panelas e do grill guardar garantia tem que pôr lá na carne fazer o que é assim mesmo valeu galera um abraço só fiz esse vídeo mais é porque explicar que teve gente que me perguntou como é que funcionava esse negócio de garantia de produtos essas coisas tá aí tá respondido meu amigo Oswaldo um abraço aí tudo de bom fui Obrigado.